O Palmeiras virou super campeão com o Abel? O Palmeiras já era super campeão. Mas o Abel ajudou o Palmeiras a continuar nesse processo. E é um técnico, um baita técnico, um dos maiores da história. Pra mim não é o maior ainda, mas é um dos maiores da história. Acho que não é o maior ainda o Abel? Acho que não, porque... O que que falta, Abel? Então, o Abel só pegou a fase boa, né? Fase do dinheiro, fase da organização. E alguns técnicos pegaram, por exemplo, Luxemburgo, o próprio Felipão. Foram técnicos que pegaram bons e maus momentos e conseguiram se sair, teoricamente, bem nesses bons e maus momentos. Entendeu? O Luxemburgo construiu uma boa base pro trabalho do Abel. Ele foi demitido naquela época na Libertadores ali, quando o Palmeiras foi campeão, né? No ano. No ano o Palmeiras foi campeão. E revelou com os jogadores. O Palmeiras tinha muita dificuldade, hein? Vocês lembram? De colocar revelava jogadores, mas não dava oportunidade no time principal. Muitos eram emprestados e tal. E o Luxemburgo foi um cara que falou assim, ó, a gente tem que botar esses moleques pra jogar e tal. Aí na época, eu não lembro, o Gabriel é um menino, o Patrick, o Danilo também. Danilo. Foi ele que descobriu o Danilo. É. Até ele falou, ah, se vocês acham que o Patrick é bom, tem um outro menino aí vindo que não sei o que, Wesley. Ajudou muito o Palmeiras e o Luxemburgo nisso. E o Abel pegou uma boa base ali do Luxemburgo, tá? O trabalho não era excepcional, mas ele deixou uma base ali pro trabalho do Abel Ferreira. Aliás, até no próprio Corinthians o Luxemburgo revelou alguns jogadores aí que deram frutos pro Corinthians. O próprio Moscardo que foi vendido agora pro PSG, né? Não foi ainda, mas tá nesse processo, machucou e tal. Levantou dinheiro pro Corinthians, né? E, enfim, não tô falando que o Luxemburgo é maior que o Abel no Palmeiras, tá? Aliás, o Luxemburgo é super vitorioso e tal. Mas eu acho que pro Abel falta... é talvez isso, mas não sei se ele vai pegar, porque não tem cara... Não tem cara que o Palmeiras vai perder essa estrutura, cara. A não ser que entre um presidente totalmente... É. Basta fazer uma administração ruim pra colocar tudo a perder. A gente já viu isso acontecer. Tomara que não chegue a... Então, mas... Eu acho, assim, o que eu percebo do Palmeiras. O Palmeiras, ele trabalha sozinho, sabe? Os departamentos são tão... Independentes. Mas... Eles são independentes, mas eles são interligados. Eles trabalham junto em conjunto muito bem. Sim. que... É muito difícil só por um presidente acabar com tudo que foi feito de bom. E alguns jornalistas vão entrar nessa onda ali, vão te filmar em momentos que você tá de férias e tal, de folga e tal. Eu acho que tem momentos que eu não ia fazer isso, entendeu? Eu tô falando eu, como jornalista, eu, dependendo do momento, se eu visse o Dudu na balada... Você já teve a oportunidade de ver algum desse? Não o Dudu, mas qualquer outro jogador. Você já flagrou alguém que não deveria estar? Essa é boa. Fui no cinema com o Hendrik. Essa é boa. Você foi no cinema. A Gabriele tava ou não? É... A Daniele. É... Ah, a Gabriele é a namorada dele? É, a namorada dele. Pô, a... Eu não sei se era... Ele tava com uma menina lá, mas eu não sei se era ela na época ainda. Ixi, aí, ó. Já teve uma polêmica aqui pro Hendrik resolver. Mas, ó, eu fui... Foi no dia do meu aniversário, do ano passado. E o Hendrik aí era... Tava meio que escondido do Palmeiras ali. O Abel não tava usando muito ele. Foi no dia 23 de maio do ano passado. Meu Deus. É... Um ano. E aí eu fui no shopping. Dei um shopping lá muito top em São Paulo, que é o Cidade Jardim. Meu Deus! Só vai... Tipo assim, você tem noção lá. Você não entra nem... Ai, eu já fui lá. A pé no carro. Você entra de carro, só. Aí, no primeiro andar, pra você chegar no shopping, tem uma esteira cheia de painel. Parece que tá no aeroporto, cheio de propaganda. Isso é muito bonito o shopping. Muito bonito mesmo. E lá tem um cinema muito top lá, com sala VIP, não sei o quê. Era uma segunda-feira, no meu aniversário, ou terça-feira, uma coisa assim. Aí eu falei, ah, vamos lá. Enfim, vamos no cinema lá conhecer. E tal. E lá, só tem loja de luxo. Prada, Balenciaga, Dior. Todas as lojas que custam um sapatinho por 9 mil, 10 mil reais. Uma pulseirinha por 100 mil e tal. Tem lá. Não tem um McDonald's lá. Realmente, não tem a Praça de Alimentação, não tem nada popular. Nada popular. Não tem nada popular. É só restaurante do... Tem o restaurante lá do Chef Fogaça, lá do Masterchef. Tem um restaurante japonês, de não sei o quê, que custa 800 reais o Roadies. É, os negócios, sim. O pagamento é gratuito aqui do local. É. Então, tá. Aí eu tava andando assim, de repente, eu vejo o Hendrick passando nos corredores. E eu não tieto jogador, gente. Pelo amor de Deus. É a minha profissão. Eu não vou tietar jogador. Tá? Eu... Pô, eu acho o Hendrick um baita de um jogador. Eu acho que vai ter um baita futuro no Real e na Seleção. Pô, vai ser um craque mundial, né? Vai ser um craque mundial. Nem pediu exclusivo, ó, então dá uma entrevista. Não, mas eu não tieto jogador. Então, ele passou do meu lado ali, ele tava com a namorada. Agora, eu não sei se é a Gabriele. Gabriele. É. Ah, não, não era ainda. Eu acho que não era. Eu acho que não era ainda. Eu acho que não era. Era uma outra. Só uma ficante aí. É. Nada sério. E aí, eu tava com a minha esposa, ela falou assim... Ah, eu falei, ó o Hendrick. Ai, o Hendrick, não sei o que, você vai tirar foto com ele? Eu falei, não, eu não vou tirar foto com ele. Beleza. Aí, a gente foi ele passando... Ela não quis tirar também foto com ele? Não, eu também não. Ela é palmeirense? Ela é palmeirense. Aí, eu passando lá no cinema, eu fui no cinema, comprei pipoca, papapá, de repente, quem tá atrás pra comprar pipoca, o Hendrick. Quem entrou na mesma sala? Mentira. O Hendrick. Que filme que vocês foram assistir? Pô, eu não vou lembrar o filme agora, mas eu lembro que o Hendrick não assistiu o filme. Mentira. É. Ficou fazendo o quê? Ficou outras coisas ali no cinema. Oh, 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 oh! Mandou bem, meninão. É. Parabéns, hein? Sabe aquele cinema VIP, que a cadeira... Reclina. Pô, a cadeira você sentava lá, você apertava assim, o negócio subia. Era... Mas você ficou ouvindo ou você ficou vendo ou ficou ouvindo e vendo? Ah, não. Era uma terça-feira, então tinham poucas pessoas na sala. Enfim, e uma sala... Mas ele não tava nem aí, não, né? Não, a sala VIP é uma sala que já é menor, reduzida, tem poucas pessoas. Eu não vou lembrar, mas deveria ter uns 20 lugares e tinham, sei lá, seis ou sete ocupados. Sei. Então, deu pra ver. Ele tava sentado no cantinho assim, sabe? Mas, oh, pô, ele é adolescente. Por que você nunca foi no cinema e fez isso também? Ficar namorando lá e tal. É, enfim, ele tava lá curtindo. Não curtiu o filme, né? Não assistiu. Eu não vou lembrar o nome do filme, cara. Eu esqueci. Mas de ver se é um filme... Era um filme de ação, porque eu... Não lembro o filme. Não, era um filme de ação, porque eu gosto de assistir filme de ação. Então, pode ter sido um 1007 que lançou. Missão Impossível, talvez, foi? Lançou ano passado? Foi em Roma? Eu acho que é. Pode ser. Enfim, geralmente é filme de ação que eu vou assistir. Então, deveria ser um filme de ação que ele estava fazendo uma ação. E você não noticiou esse caso. Não, não noticiou. Não chegou nem a cogitar. Só contei pros meus amigos. Mas eu não filmei. Se ele tava bebendo pra caralho. Aliás, ele não tava nem jogando, né? Ah, então. Mas, por exemplo, outra coisa, né? Aí é notícia. Aí é notícia. Cheirando cocaína. Aí é notícia. Não, pelo amor de Deus. Vocês vão achar... Não tem nada a ver, mas... Não, aí eu acho que é notícia, sabe? Jogador de futebol... O profissional, pra imagem dele, ele não pode. Não, nem deveria, né? Não deveria. Não só pra imagem, mas pra ele mesmo. Não, é pra ele e pra imagem dele, pô. Você vai ver um jogador de futebol, no caso, ali usando droga e tal, pô, ele vai estar usando... O jogador de futebol de um time profissional, ele está com a imagem de um time profissional. Você olha pro cara lá, imagina a criança vendo lá e ficando sabendo... E se o Henrique tivesse no cinema com a camisa do Corinthians? Se ele tivesse no cinema do Corinthians... É, é só uma questão. Aí eu ia tirar foto. Mas você ia noticiar isso, não? O cara ia ser o traíro. Não, eu acho que sim também, porque ele recebe direito de imagem do Palmeiras. É igual o Gabigol, essa história lá com a camisa do Corinthians. Amigo, o Gabigol recebe 2 milhões por mês e é direito de imagem. Quem paga o salário do Gabigol são os patrocinadores que estão na camisa do Flamengo, não na camisa do Corinthians.